O que é o Zumbi? O Zumbi foi levado como um padre, aos 6 anos de idade, no quilombo dos Palmares Assim esse padre ensinou ele a falar a língua do branco, naquele tempo assim chamado, não tinha dialeto Depois de 12 anos ele voltou ao quilombo dos Palmares, quando ele voltou ele estava formado Formado em que? Em informação, muita gente fala que eu sou formado, mas às vezes não tem a informação E o que nós precisamos ter é a informação Quando ele voltou, ele voltou formado como advogado Então ele advogou pelo Zumbi Ele lutou pela libertação do negro, mas pela igualdade racial Para que o negro podia conviver e viver como um branco Então temos que saber o que foi Zumbi Francisco, assim chamado Às vezes o pessoal confunde muito, é muito bom A casa da minha mãe está aqui hoje presente A casa da Umbanda está presente Porque o pessoal sempre confunde Nas minhas apresentações, nas nossas apresentações A professora Bela, desculpe Nós sempre levamos a informação Quando nós vamos nos apresentar, principalmente quando eu vou apresentar a capoeira Eu entro com o meu limão na mão Rapidamente o pessoal identifica Capoeirista Rapidinho Aí eu saio e volto Apenas com uma tabaque na mão Aí o pessoal olha Aí eu falo Pode falar, fala o que eu sou O que eu sou Macumeiro Verdade Aí eu falo Eu sou Macumeiro Eu sou Macumeiro Vixe Maria Agora vai matar a galinha Tá sentindo a vela Vai me chamar o santo Mas por quê? A falta de informação Traz A ignorância Não existe gente burra Burra é um animal Existe gente Com falta De informação Aí se começa a contar Ah, mas espera aí Ô, Mestre Ô, quem é capoeirista É macumeiro Né? Ô, tá ligado É sempre essa visão Que tem da gente E nós somos capoeiristas Woo! La, 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 la Ay La, 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 la I do it for the love La, 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 la I honey give a call Yeah, give a call When you honey give a call I do it for the love For the love Yes, I do Tchau, tchau